Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula. Fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Fica aqui. Sabe o que eu estou sabendo agora?